Flancos Flancos é que nós não é, sem companheiro Flancio tá pensando em mim, também o dia inteiro Que para nós que não tenta fugir, nosso corpo tá crescendo Se passar na tua vida, então deixa ser-me Boa e linda limaça, é fácil, tão bom, gasta por limaça Tudo na minha é de bom, não dá a dizer já o de mais De mais, de mais Boa que eu não acredito, açúcar com ela é ganada de um tubo Boa e mais doce que doce, a doce a minha vida, que eu dei de meu Pena a mão, sima que canta é manhã Sima que hoje é o último dia de nossa vida Pena a mão, sima que canta é manhã Sima que hoje é o último dia de nossa vida Só você sabe onde e quando toca, você sabe onde ganha ignição Porque tem chave que tá ali ganhando tudo Não vai, montanha Ferrari, baby, não vai, não mata saudade, baby, não vai Esquece de tempo, larga tudo e vem Pena a mão, sima que canta é manhã Sima que hoje é o último dia de nossa vida Sima o último dia de nossa vida Pena a mão, sima que canta é manhã Sima que hoje é o último dia de nossa vida Deixa tudo e vem A mão, não pensa na nada, vive esse nosso momento A mão, vive todos os dias, deixa de sofrimento A mão, entrega o amor que ninguém entregou de meu A mão, a mão, a mão Me acordei, sima que canta é manhã Sima que hoje é o último dia de nossa vida Pena a mão, sima que canta é manhã Sima que hoje é o último dia de nossa vida Pena a mão, sima que canta é manhã Cozé que nós todos não é Nós é cima a recepores Vida até passa a faixa É também num flash Então não aproveita e amar E que não perdi mais tempo Turnando c Linda This is harp music Feel the love